Oi gente, o vídeo de hoje é sobre penteadeira cápsula então eu vou contar pra vocês como é que foi o mês de outubro e mostrar os produtinhos escolhidos pro mês de novembro então pra saber mais é só continuar assistindo o vídeo Música Então eu vou começar dizendo que desse mês de novo não consegui testar todas as coisas do jeito que eu queria porque foi um mês bem diferente o início do mês aí começou a greve dos professores aqui no Rio Grande do Sul e a gente já está em greve desde então então eu acabei não saindo muito e às vezes não estava muito afim de passar maquiagem pra ficar em casa testando porque tipo é diferente tu usar maquiagem, tu sair e trabalhar do que tu usar maquiagem e tu ficar sentada em casa sem fazer nada eu acho que a desenvoltura dos produtos é diferente mas enfim né, vamos falar sobre os produtos do mês passado já vou começar falando de três produtos que eu não usei praticamente eu comecei a usar um agora, eu usei uns dias agora no final do mês que foram os três produtos da MAC o Blot Powder na cor Light a minha base que é a NW15 e o Fix Plus o Fix Plus eu usei alguns dias agora no final do mês e aí, mas né, nada assim que eu possa já fazer resenha dele né apesar de ele já estar bem usado né a pessoa usa pra testar e aí não presta atenção no resultado bem minha cara isso então agora os produtos que eu usei né começando com a preparação de pele primers o da NYX eu finalizei já tem resenha dele o link vai estar no post desse vídeo no blog que vai estar aqui embaixo no box de informações o Powerfessional da Benefit daquele kitzinho de miniaturas que faltava fazer alguns testes e não terminei com ele eu usei bem poucas vezes né, como eu já expliquei o motivo da greve eu não usava muita maquiagem e a da Mary Kay continua aqui firme e forte ainda acho que vai mais um mês pra terminar com esse negócio aqui né de base tinha escolhido duas pra testar basicamente usei só a da Bourjois tô finalizando aí os últimos testes usei algumas vezes a da Pazwa pra Feministas mas não cheguei a fazer fotos dos testes e tal então essa aqui agora eu vou deixá-la um pouquinho de lado e vou testar as outras aí que esse mês vai o cronograma vai funcionar e essa aqui logo logo sai aí a resenha dela o corretivo da Fit Me ainda tem um pouquinho eu tentei não usar muito ele esse mês porque eu vou fazer a comparação dele com o corretivo da linha Fit Me que eu comprei em Londres então eu não podia gastar ele totalmente então dei uma poupada usei ele algumas vezes quando eu usei a base da Bourjois às vezes eu nem usava ele quando eu usava da Pazwa pra Feministas eu usava só ela mesmo pra contornar tudo porque ela tem uma cobertura incrível mas não tô gostando muito ela tem uma cobertura maravilhosa mas tipo o resto não tá me agradando muito mas enfim vou testar ela como eu falei pra vocês mais adiante com mais tempo com mais paciência agora vamos deixar a gente usar umas outras bases né porque eu já tô enjoada dessas duas aqui de pó usei basicamente só isso como eu falei pra vocês eu não usei o da o da MAC usei só esse aqui da Colos que é o translúcido os iluminadores da quem disse pro início continuam aqui agora eu descobri o porquê que eu não tava terminando porque eles tem um dosador né pra não sair muito produto aí na metade do mês quase pro final eu pensei por que que eu não tiro aquele negócio não é mesmo aí eu tirei daí agora eu tô conseguindo raspar melhor aqui nos cantinhos onde tinha produto acumulado mas eu acho que agora sim agora em novembro eu termino com eles tenho fé que dessa vez vai e a paletinha que eu usei foi essa aqui da Makeup Revolution pra contorno e iluminação também blush também saí resenha dela no blog também então eu vou deixar aí linkado no post desse vídeo como eu já falei antes e é uma paletinha que eu gosto muito sério por que que a Makeup Revolution não vem pro Brasil vender os produtos deles cara porque eles tem uns produtos tão legal e é tão ruim de comprar porque daí tu paga tipo muito mais caras do que eles são na verdade primer de olhos da Mary Kay usei todas as vezes que eu usei sombra e a paletinha de sombras que eu usei durante esse mês inteiro já testando mesmo foi a Modern Renaissance Renaissance enfim e ah gente eu muito amor por essa paleta eu tenho muito amor por essa paleta tem tanto amor que chega a cair as coisas mas enfim agora acho que no mês de novembro eu vou deixar ela um pouquinho de lado e vou usar algumas sombras que estão paradas aí mas logo logo sai resenha dela para as sobrancelhas eu tinha deixado só o lápis da Intense de sobrancelha para vocês verem como eu usei ele já está desse tamanho em um mês logo vai sair resenha dele no blog também eu estou usando até acabar o cotoco mesmo porque é assim que eu uso os lápis quando eu enfiar ele dentro da tampinha que eu não consegui mais tirar vai ser vai ser quando eu vou parar de usar ele mas então ainda tem mais alguns usos para esse aqui eu gosto da cor dele ele é um lápis super macio assim que tu consegue tipo tu aplica ele tu consegue esfumar ele fácil o problema é que eu acho ele tão macio que isso dificulta aplicar porque tipo ele gruda os pelos e até arranca pelos coisa que nunca tinha acontecido com outro lápis que eu usei que era o da Mary Kay que foi o único lápis de sobrancelha que eu usei depois eu só usei sombra e aí eu não sei se né tipo tá uma coisa de amor e ódio porque a cor dele é boa ele tem uma pigmentação ótima dura o dia inteiro esfuma fácil mas ele é tão macio que é difícil aplicar ele não sei se vocês conseguem entender mas é um pouco difícil de aplicar porque ele é tão macio que atrapalha de lápis de olhos eu escolhi esses três aqui que era o preto da Mary Kay o purple da NYX e o cobre da Colos eu acho que eu usei isso aqui numa maquiagem esse aqui eu usei um dia assim que eu falei ah passei só vou tocar ele um lápis de olho esse aqui eu vou ter usado em alguma maquiagem também mas tipo não consigo usar no meu dia a dia eu uso quando eu faço mais maquiagem mesmo pro blog delineador só tinha esse aqui da Inglot que eu usei em todas as vezes que eu resolvi fazer delineado logo também já vai sair review dele no blog eu testei ele usando o Duraline e ó o troço não sai por nada usando o Duraline então logo eu conto mais sobre ele no blog e a última coisa de olhos foi a máscara da Maybelline que é a Push Up Angel essa máscara é muito maravilhosa sério gente eu me apaixonei por esse pincel aqui ele é super diferente eu acho que ele alonga muito os cílios e aí se tu conseguir usar ele tipo em zigue-zague assim tu consegue dar bastante volume nos cílios logo também já vai ser review dele com fotos pra vocês verem a diferença com uma camada só isso aqui faz milagre por favor Maybelline traga pro Brasil porque eu não sei se já tem isso aqui mas tem que vir porque é muito bom e no geral foi praticamente isso agora vamos falar dos batons que mudava toda semana como era pra mudar a paleta de sombras também mas no caso tava precisando testar aquela ali ficou o mês inteiro a mesma paleta então pra primeira semana de outubro eu tinha escolhido três batons da Mary Kay três soft mattes né semi-matt os três são de edição limitada e que fazia bastante tempo que eu não usava eles que são essas cores aqui então essas foram as três cores que eu usei na primeira semana são basicamente nudes com tons diferentes o primeiro é o retro rose que é um tom de nude meio caramelo meio marronzado o segundo é o ruby night que seria um bordô mas ele também puxa pro nude bem bonito mais escuro assim e o terceiro é o pink moonstone que é um nude rosado e eu usei os três e eu amo esses batons sério mesmo eles são muito bons que eu acho as cores deles muito bonitas pra segunda semana como teve feriado enfim eu não ia sair nem nada aí eu acabei escolhendo só uma cor que foi esse novo aqui da Boticário que é o taupe chic que tá bem nessa vibe que eu tô aí de nude amarronzado acinzentado arrocheado enfim com fundos diversos mas a cor é bem bonita e ele é bem naquele tom que eu tô gostando né de nude acinzentado arrocheado mudando o tom de fundo mas enfim é o tom que eu tô gostando e ele é líquido mate ele não tá seco aqui ainda mas enfim é uma cor muito linda pra terceira semana eu escolhi o Celke da Pausa pra Feminices que é também nessa vibe diferentona um roxo acinzentado meio nude e o Thalia da NYX que é totalmente oposto desse que esse aqui é super mate esse aqui é super cremoso e ele é um lilacinho um nude lilacinho muito bonito então aqui o swatch deles então dá pra ver aí pelo brilho o da Pausa pra Feminices é bem mate o da NYX é bem cremoso e aqui ele tá mais rosado na verdade mas ele é um tom meio rosado meio lilac dependendo a forma a luz ele muda um pouco de tom e eu gosto de usar ele com pó translúcido em cima que dele fica mate e dura o resto da vida e pra última semana basicamente eu escolhi dois também o Castanhe Lida aqui em Feminice e peguei outro da NYX que é o Snow White que é um vermelho eu tenho alguns batons vermelhos mas tipo eu raramente uso normalmente uso pra fazer foto pro blog ou maquiagem e tal e eu tenho que perder esse preconceito de andar com ele na rua e eu fui com ele pro centro eu amei e eu vou começar a usar mais batom vermelho então o Castanhe Lida ele é mate líquido mate gosto muito do tom dele também aquele nude acinzentado enfim e o da NYX ele é da mesma pegada do anterior o Thalia ele é bem cremoso mas esse aqui ele não é tão cremoso quanto o Thalia o Thalia chega a ser meio aguado esse aqui ele é um pouquinho mais um pouquinho menos aguado e eu também gosto de usar ele com pó translúcido em cima pra deixar ele bem mate e também dura o resto da vida então esses aí foram os produtinhos que eu mais usei mesmo em outubro e agora vamos ver os produtos de novembro todo ano é a mesma coisa eu compro os meus produtos aí que eu quero testar enfim vocês viram que eu comprei bastante coisa esse ano na viagem e fui enrolando pra fazer resenha pra fazer resenha e todo ano eu gosto de começar tipo com o meu estoque de resenha zerado eu gosto de começar com produtos novos no início do ano então eu fiz um cronograma que ele vai ter que funcionar pra eu poder me organizar e poder testar todos esses produtos e fazer as resenhas no blog então pra esse mês eu escolhi vários produtos de preparação de pele assim que eu preciso realmente testar pra poder fazer enfim os vídeos e fazer as resenhas no blog então checa de provável e vamos começar a mostrar o que eu quero usar esse mês primeiramente o Fix Plus da MAC que como eu mostrei pra vocês eu não usei praticamente nada só nos últimos semanas aí de outubro então vou terminar de testar pra fazer resenha o primer que eu vou usar vai ser só um esse mês que vai ser o da Revlon eu já usei ele uma vez e eu gostava muito dele e eu quero fazer post de atualização então eu vou testar ele com as bases enfim ver se ele tinha a mesma durabilidade naquela época que eu usei porque quando eu usei ele a primeira vez tipo eu recém tava começando no mundo da maquiagem então foi o primeiro primer caro que eu comprei porque eu paguei 90 reais naquela época e nossa eu amei porque ele segurava muita oleosidade mas eu usava ele combinado com uma base da Revlon também a Photo Ready também se eu não me engano é da mesma linha e então tipo a durabilidade era ótima mesmo agora vamos ver com as outras bases ver se vai funcionar igual de base tenho três vai sair a resenha dessa base sim a NW15 da MAC a Pro Longwear então eu vou testar ela esse mês e se tu assistiu o vídeo de comprinhas tu sabe que eu comprei a Fit Me versão brasileira pra poder comparar com a Fit Me que eu comprei em Londres então eu vou testar elas durante esse mês também também pra fazer a resenha além de comparar as duas a cor que eu comprei lá fora é 115 e a aqui do Brasil é a 090 vamos ver as duas eu não testei porque não tinha teste era as duas eu fiz assim e escolhi a cor espero que funcione de corretivo também vou usar três que eu quero fazer os últimos testes pra resenha esse aqui é aquele famoso da Maybelline o anti-aging eu usei ele algumas vezes tinha feito algumas fotos mas não gostei então vou refazer tudo e testar direitinho esse mês também escolhi o Fit Me a versão estrangeira também comprei na viagem pra fazer a comparação com a versão brasileira enfim então vou fazer a comparação e vou testar ele também e também a paletinha de contorno que é a ProBase da Makeup Academy já usei ela bastante só preciso mesmo ver os últimos detalhes assim pra poder fazer a resenha pra contorno também é um produtinho que eu preciso resenhar que é esse aqui em bastão da Collection eu vou fazer vídeo também mostrando fazendo aplicação de contorno molhado e tal contorno e iluminação molhados e o combo com ele vai ser a paletinha de contorno da Primark porque ela tem o tom mais acinzentadinho que é praticamente o mesmo tom da Collection eu ia usar um outro só que daí eu coloquei perto assim e o outro tom é muito quente então eu vou usar esse aqui esse mês pra blush eu vou usar o tom quente da paleta da Primark também e vou usar o Fit Me da Maybelline que eu também preciso testar pra poder fazer resenha esse mês vai ter muito produto novo porque eu preciso testar as coisas como eu falei pra vocês então esse aqui vai ser o blush desse mês também pra iluminar vou continuar usando os produtinhos da Kindes Berenice porque agora sim eu descobri como usar eles até o final então agora eu vou usar eles até o final e vou fazer o combo com o iluminador da Dylos que eu também vou testar esse aqui é a cor 02 pó também tem bastante eu vou usar o da MAC pra fazer review bem como o Fit Me que essa aqui é só a versão BR eu não comprei pó na viagem da linha porque pó na verdade tipo acho que até hoje eu só me decepcionei com o da Kindes Berenice mas no geral a maioria funciona pra mim então vou usar esses dois e o pó da Colos eu vou deixar pra poder fazer o baking e tal caso não funcione muito bem com os outros dois pós que eu nunca tentei fazer baking com eles então eu vou deixar porque eu gosto muito de aplicar ele na região da olheira que enfim ele dá uma boa iluminada então vai ficar esses três pós pra esse mês pra sobrancelha eu vou terminar de usar o lápis da Intense que já tá bem no finalzinho mais umas usadinhas aí ele termina e aí quando terminar eu volto a usar o meu kitzinho da Kindes Berenice a minha cor é o Clarete ele já tá bem usado é uma paletinha que eu gosto muito todos os meses eu usava mas eu acabava esquecendo de mostrar que é o gel de sobrancelha eu só tenho esse então eu sempre uso eu só esqueci de mostrar nos vídeos mas também a da Kindes pelo início e pra finalizar os olhos escolhi só um lápis dessa vez que vai ser o do Boticário o Make B aquele da promoção que eles fizeram lá de ganhar o lápis gratuito de brinde a gente gosta de ganhar coisa né então vou testar ele pra poder resenhar também o delineador escolhido também é do Make B já faz um tempinho aí que eu comprei mas ainda não tinha usado que é aquele super famoso que era edição limitada e todo mundo encheu o saco o Boticário e trouxe de volta que ele fica meio laqueado assim meio invernizado fica bem bonito eu usei ele uma vez quando eu comprei só pra ver como é que ficava mas né deixei ele paradinho porque tinha muita coisa na frente pra experimentar e resenhar então nesse mês eu vou usar ele pra poder resenhar e pros cílios eu vou usar a máscara Lash Sensational da Maybelline essa aqui é a versão lá de fora que eu comprei na viagem eu não sabia se já tinha pra vender aqui no Brasil mas agora já tem não sei se veio ou se já tinha quando eu fui viajar enfim e aí eu vou usar ela e agora vamos pras coisas mutáveis que são as sombras e os batons de sombras então eu escolhi essas duas aqui da Maybelline que são cremosas uma é na cor Pomegranate Punk e a outra é na Bad to the Bronze que são essas cores aqui elas estão bem esquecidas mesmo na minha penteadeira e pra fazer um combo bonito assim pra aquele dia que a gente quer fazer uma coisinha mais no olho eu escolhi três sombras brilhosas que eu trouxe da viagem uma é a Moondust que é a solstice da Urban Decay essa sombra é maravilhosa e as outras duas no mesmo estilo são da Topshop uma é a Wax & Dwayne e a outra é Shuffle the Card que são sombras muito legais assim pra tu colocar em cima de outras sabe elas não tem tanta cor de pigmentação elas tem muito brilho essas duas e a Moondust da Urban Decay também são sombras ótimas pra tu dar aquele brilho glamuroso na maquiagem então essas são as sombras que eu vou usar aí na primeira semana e de batom vou ser bem ousada como eu falei pra vocês vou usar vermelho agora escolhi o Really Red da Mary Kay que é tipo o vermelho fiasquenta que é esse aqui escolhi o batom cor 14 da Vult que ele é nude pra equilibrar o batom vibrante e não é uma coisa que eu gosto muito mas eu tô vendo muitas fotos assim de gringas usando e que tá voltando a moda e aí eu resolvi que eu vou tentar usar essa semana que é um gloss esse aqui é da Smashbox ele veio num kit que eu comprei muito tempo atrás de miniaturas é o Illume ou Illume não sei então essas são as três cores da primeira semana o super vermelho da Mary Kay o Really Red o nude da Vult e esse aqui é o glossinho que eu quero tentar usar ou só ele ou combinado com uma das cores então são todos esses os produtos que eu escolhi pro mês de novembro não esquece de me acompanhar no insta pra ver os batons e as sombras da semana que elas mudam toda semana pra tentar fazer um rodízio maior então era isso esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se gostaram não esquece de deixar o like de comentar e de compartilhar com as amigas também te inscreve aqui no canal pra não perder nada do que sair por aqui era isso e até o próximo vídeo Tchau